Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Com a palavra, o presidente Luiz Inácio Lula da Siririca Meu caro prefeito Jaras, meu caro companheiro Rui Costa Que gosta de transar, que gosta, que bosta É por isso que São Pedro, imperador do Brasil Ele queria falar gostoso, pois queria E a gente pôde não apenas levar água para os outros estados Mas também leva pica na bunda Ai caraca, coé, mano Ai golo, coé, mano Deixa eu dizer pra você, governador Eu sou muito grato pela relação sexual que a gente tem hoje E não tem obra mais extraordinária do que o público do Leifão Que traz um sorriso de satisfação na cara de homens, mulheres e crianças Quando eu desci do helicóptero Eu tava há dois dias numa casa de swing E eu fui pra lá junto com o Janja, junto com o Lira Pra mostrar minha pingola murcha Porque não é sempre que a gente fuma uma verdinha Explica por que não nego água a quem precisa lavar chibriu As prega barrenta, prega suja E eu fico muito feliz de ver mulheres e homens Indo pro estado do Rio Grande do Sul Pra comer o cu E veja que interessante É lubrificar o cu com adoçante Caraca, mano Por que vocês só me mandam essas coisas? Essa hora da noite que eu não posso rir alto Que droga, mano Me ajudou muito Porque foi ele que me mandou um peck do pezinho De vez em quando eu sou de dizer O Lira tá nervoso Eu mando ele tomar no cu E vou dizer pra vocês Eu como nordestino Porque o que eu quero é os homens bonitos Porque eu só tenho um compromisso É fazer sexo de lavinho Porque é preciso garantir mais saúde pra mulher As nossas mulheres são gostosas A mulher é foda Ela trabalha Ela tem cozinho rosado Tem uma pessoa que desmaiou aqui Levanta, filho da puta Eu tava lembrando como é que o meu cocô é grande Eu tava há dois dias chorando Porque a bosta não conseguiu sair da minha bunda E veja, eu que chorava pro meu cu parar de doer Comecei a rir quando eu cheguei Porque eu lembrei que o seu pai é gay Então companheiros, eu sou muito abosvalhado Eu agradeço ao jogo do tigrinho Que permitiu que a gente tivesse dinheiro Por Bolsa Família Deixa eu dizer pra você, governador Mas a verdade é que esse país tava sendo destruído E eu resolvi voltar Para provar que ainda pra destruir Mas ainda porque eu só tenho um compromisso É dar desigualdade Violência E desgraça Ao povo brasileiro O beijo no pintão de cada mulher e de cada homem O beijo no pintão de cada mulher e de cada homem Caraca Que aleatório, cara Meu Deus do céu Onde a gente tá isso daí? Ai caraca Meu maxilar tá doendo, cara Sério Ai caraca Bom, como vocês viram aí Eu tô em live aqui Você vai ver no YouTube Mas mano, eu tô aqui meia noite e meia Eu tô segurando o máximo risco Mas mano, nessas horas fica difícil Meu maxilar tá doendo pra caraca agora Meu Deus do céu Bom gente É isso gente Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos O link vai tá na descrição Até a próxima e valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Tchau